Inaugurada em 7 de setembro de 1943, a Santa Casa de Cambará tem mesmo muita história para contar. E eu convido você a vir comigo e conhecer melhor essa história. Todos os dias acordamos dispostos a fazer mais por você. E não estamos sozinhos. Ao nosso lado, temos muitas pessoas motivadas a fazer a diferença. Acreditar na vida é o que nos move. Acreditamos em sonhos também. Afinal, tudo começou há mais de 75 anos com os nossos fundadores. O amor e a justiça em um mundo de fé e ciência caminhando lado a lado são a nossa maior motivação. E a missão de ajudar o próximo nos inspira todos os dias. Somos o Hospital Santa Casa de Cambará. Estamos de braços dados com a vida. Estamos de braços dados com você. A cidade de um dia mais. Toda primeira. O que você conhece o litoral da cidade é a nossa dreaderia. Tempoسمir o bazar. T goalifica a saúde foi coincidência. Uma twistsidade foi блог e isso existe no�. Obrigado.